Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Nosso grupo, que é formado por o Alexandre, o Henrique e por mim, Yuri, vai falar sobre Erlich. Eugen Erlich nasceu em 1862, na cidade de Chernovitz, que fazia parte do Império Austro-Húngaro e hoje faz parte da Ucrânia. Em Viena, formou-se em Direito e exerceu a advocacia, retornando à cidade natal como professor universitário, chegando a ser reitor da universidade local. Durante o tumulto da Primeira Guerra Mundial, quando sua cidade foi ocupada diversas vezes por russos, encontrou profundas dificuldades em sua atividade acadêmica, devido à perseguição antissemita. Ele se mudou para a Suíça. Após o desmembramento do Império Austro-Húngaro e a cessão de Bukovina para a Romênia, Erlich retornou a Chernovitz, onde ele teria sido obrigado a encenar em Romênia, antes de morrer de diabetes em Viena, na Áustria, em 1922. Em 1913, publicou sua obra mais conhecida, Fundamentos da Sociologia do Direito. O dilema da jurisprudência é o seguinte, apesar de ser somente uma doutrina prática do direito, continua sendo ao mesmo tempo a única ciência do direito. E isso significa que aquilo que ela ensina a respeito de direito e de condições jurídicas, não vai além do que a doutrina prática do direito pode fornecer em termos de orientação, objeto e método. E acrescenta. O lugar da apreciação científica foi tomado pela apreciação prática. A jurisprudência prática ou normativista, ao se basear no método abstrato e dedutivo, se contraprõe frontalmente a toda ciência autêntica, onde predomina o método indutivo, que procura aprofundar o conhecimento da essência das coisas através da observação de fatos e da coleta de experiências. Então, o método para Ernst usa é o positivo sociológico, onde observa o direito a partir dos estudos das relações sociais. Portanto, estava claro para Ernst que o estudo das normas aplicadas pelos juízes não preenchia a totalidade do fenômeno jurídico, pois as pessoas no dia a dia não agem levando em conta as regras do direito formal estatal. Os homens nem sempre agem segundo as regras que são aplicadas nas decisões referentes às suas querelas. Essas práticas sociais encaradas como um direito do dia a dia são chamadas de direito vivo, independente do direito formal vigente e positivo. O direito vivo se trata das regras que efetivamente são reconhecidas e praticadas nas relações sociais em cada localidade, cultura e período histórico, como, por exemplo, as disposições dos contratos. As pessoas se voltam muito mais à observação do conteúdo dos contratos, cumprir os compromissos assumidos, do que seus pressupostos de constituição e validade. Para Ernst, o direito vivo é aquele que, em contraposição, é apenas vigente diante dos tribunais e órgãos estatais. O direito vivo é aquele que, apesar de não fixado em preposições jurídicas, domina a vida. O direito vivo propõe um próprio método de pesquisa do direito. Propõe que o direito não seja captado das normas oficiais, e sim das relações concretas. No agir humano, nem sempre tem como referência as normas estatais. Assim, o método de investigação do direito só pode ser indutivo, baseado na observação de fatos e coleta de experiências. O direito vivo não se esgota na letra da lei, onde a ciência do direito deve atender, não apenas às palavras, mas também aos fatos subjacentes ao direito, que, segundo ele, existem fatos do direito, ou seja, fenômenos jurídicos sociais reveladores do direito, como o costume, a posse, a família, os estatutos associativos, os testamentos. Primeiramente, Ehrlich considera que os grupos humanos se desenvolvem em associações, ou organizações sociais, que são um conjunto de pessoas que, em seu relacionamento mútuo, reconhecem algumas regras como determinantes para seu agir, e, em geral, de fato, agem de acordo com elas. A ordem interna dessas associações é determinada por normas jurídicas. Didaticamente, os fatos jurídicos podem ser reduzidos aos seguintes. O hábito, a dominação, a posse e a declaração de vontade. Essas são, para Ehrlich, as formas jurídicas que permitem diferenciar as relações jurídicas das demais relações sociais. Agora, eu vou passar a palavra para o meu colega Alexandre.